Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo de nosso canal, e no vídeo de hoje, você vai conhecer as 10 personalidades da história antiga mortas entre os anos de 54 a 53 antes de Cristo. Antes de começarmos, deixe o seu like, se inscreva em nosso canal e não esqueça de assinar o sininho das notificações para receber todos os vídeos que for postado em nosso canal. E agora, vamos para o vídeo. Ariovisto, morto em 54 antes de Cristo. Não sabemos ao certo o ano do seu nascimento, mas sua morte se deu em 54 antes de Cristo. Ariovisto, foi o chefe do povo germânico dos suevos, como conta Júlio César no de Belo Galico. Em 75 antes de Cristo, os germanos chegam aos arredores de Mogonciaco sob o comando de Ariovisto, onde eles atravessam o rio Reno em sentido da Galia. Em 61 antes de Cristo, ouvindo o apelo dos aliados sequanos, os suevos, talvez em uma coalizão germânica mais geral, passam o Reno e infligem uma dura derrota aos Edos, representantes do partidários pró-romanos na Galia Independente, sem que Roma venha lhes prestar ajuda. Ariovisto decide então estabelecer seus 120 mil homens em um terço do território de seus aliados sequanos, entre as atuais Alsácia e Franco Condado, decisão imposta pela força na Batalha de Admagetóbriga, hoje la Moite de Broi, perto de Pontalier. Aurélia Cota, morto em 54 antes de Cristo. Seu nascimento foi no ano de 120 antes de Cristo na Roma Antiga, e sua morte se deu em 54 antes de Cristo aos 66 anos. Aurélia Cota foi a mãe de Júlio César. O nome, em latim, Aurélia Cota, pode se referir a qualquer mulher da família Aurélia Cota, e os historiadores divergem sobre quem seria a mãe do ditador. Segundo Drummond, ela seria filha de Marco Aurélio Cota e Rutilha, e meia-irmã dos cônsules da família Cota, Caio, cônsul de 75 antes de Cristo, Marco, cônsul de 74 antes de Cristo, e Lúcio, cônsul de 65 antes de Cristo. Lúcio Valério Flaco, pretor em 63 antes de Cristo, morto em 54 antes de Cristo. Seu nascimento foi no século II antes de Cristo na Roma Antiga, e sua morte se deu em 54 antes de Cristo. Lúcio Valério Flaco, foi um político romano eleito pretor em 63 antes de Cristo. Ele era filho de Lúcio Valério Flaco, cônsul sufecto em 86 antes de Cristo e pro cônsul da Ásia por volta de 92 antes de Cristo, e sobrinho de Caio Valério Flaco, cônsul em 93 antes de Cristo. Júlia, filha de Júlio César, morta em 54 antes de Cristo. Seu nascimento foi no ano de 83 antes de Cristo na Roma Antiga, e sua morte se deu em 54 antes de Cristo aos 22 anos. Júlia Uiulia, foi filha do cônsul e ditador romano Júlio César e da sua primeira esposa, Cornélia. Mitrídates IV da Pártia, morto em 54 antes de Cristo. Não sabemos ao certo o ano do seu nascimento, mas sua morte se deu em 54 antes de Cristo. Mitrídates IV foi um rei da média. Com o auxílio de seu irmão Orodes, assassinou seu pai Fraates III. Orodes tornou-se rei da Pártia e Mitrídates rei da média, mas foi expulso da média por Orodes. Refugiou-se com Aulo Gabínio, proconsul romano da Síria. Mitrídates avançou sobre a Mesopotâmia, mas foi batido na celeúcia do tigre por Surena, general de Orodes, de modo que teve que fugir para a Babilônia. Após um longo cerco, foi feito prisioneiro e executado em 54 antes de Cristo por Orodes. Lúcio Gélio Publicola, morto em 54 antes de Cristo. Não sabemos ao certo o ano do seu nascimento, mas sua morte se deu em 54 antes de Cristo. Lúcio Gélio Publicola, foi um político da gente gélia da República Romana eleito cônsul em 72 antes de Cristo com Cleocornélio Lentulo Clodiano. Um aliado de Pompeu, foi um dos generais a lutar na Terceira Guerra Serviu contra as forças de Espartaco. Lúcio, cônsul em 36 antes de Cristo, era seu filho. Quinto Titúrio Sabino, morto em 54 antes de Cristo. Não sabemos ao certo o ano do seu nascimento, mas sua morte se deu em 54 antes de Cristo. Quinto Titúrio Sabino, foi um dos legados de Júlio César durante as Guerras Gáricas. É conhecido principalmente por ter morrido em combate durante a Revolta de Ambiórix no inverno de 54 a 53 antes de Cristo juntamente com seu colega Lúcio Auronculeio Cota. Caio Escribonil Curião, cônsul em 76 antes de Cristo, morto em 53 antes de Cristo. Não sabemos ao certo o ano do seu nascimento, mas sua morte se deu em 53 antes de Cristo. Caio Escribonil Curião, dito burbuleu ou burbulieu, foi um político da gente Escribonia da República Romana eleito cônsul em 76 antes de Cristo com Cneotávio. Era filho de Caio Escribonil Curião, pretor em 121 antes de Cristo e Curião Máximo, daí o cognome da família. E pai de Caio Escribonil Curião, um general aliado de Júlio César durante a Guerra Civil. Foi um famoso orador e reconhecido pela pureza de seu latim. Seu agnome era uma referência ao seu jeito de andar. Crasso, morto em 53 antes de Cristo. Seu nascimento foi no ano de 114 antes de Cristo em Roma, Itália, Roma Antiga, e sua morte se deu em 53 antes de Cristo aos 61 anos em Carras, Império Parta. Marco Licínio Crasso, foi um político da gente Licínia da República Romana eleito cônsul por duas vezes, em 70 e 55 antes de Cristo, com o Pneu Pompeu Magno nas duas vezes. Era filho de Públio Licínio Crasso, cônsul em 97 antes de Cristo, e teve pelo menos dois filhos, o general Públio Licínio Crasso, que morreu com ele em Carras, e o questor Marco Licínio Crasso. Nascido numa das famílias mais ricas de Roma, amealhou uma enorme fortuna durante sua vida e é considerado o mais rico romano da história de Roma e detentor de uma das maiores fortunas da história. Públio Licínio Crasso, morto em 53 antes de Cristo, morto em 53 antes de Cristo. Seu nascimento foi no ano de 82 antes de Cristo na Roma Antiga, e sua morte se deu em 53 antes de Cristo aos 28 ou 29 anos, em Arã. Públio Licínio Crasso, filho mais velho de Marco Licínio Crasso Triúnviro, e neto de Públio Licínio Crasso Dives. Esteve o serviço de Júlio César na Guerra das Galhas. Foi o primeiro marido de Cornélia Metela, filha de Quinto Cecílio Metelo Pio Cipião Nazica Corneliano. Faleceu em 53 antes de Cristo lutando junto ao seu pai na Batalha de Carras. Espero que você tenha gostado do nosso vídeo, mas principalmente aprendido um pouco mais sobre essas personalidades do mundo antigo. Até logo e espero te encontrar em nosso próximo vídeo. Tchau. Tchau.